O que você precisa saber sobre ranceníase? A ranceníase é causada por uma bactéria que atinge a pele e os nervos das extremidades do corpo, principalmente olhos, mãos e pés. Sua transmissão acontece através do contato prolongado e frequente com pessoas com ranceníase, por meio da tosse e espirro. E os principais sintomas você conhece? Eles incluem manchas e alteração de sensibilidade em áreas da pele, dor e sensação de choque ou formigamento, pisgadas, agulhadas e câimbras nos braços e pernas. Mas não se esqueça, a ranceníase tem cura. Para isso, é importante fazer o tratamento até o final. O tratamento pelo SUS é gratuito e dura 6 ou 12 meses. Além disso, práticas de autocuidado ajudam a manter uma boa imunidade, prevenindo incapacidades físicas. A ranceníase pode atingir a todos. Fique atento às alterações na pele e no corpo. Quanto antes identificar e tratar, maiores são as chances de diminuir as incapacidades físicas. Se tiver com sintomas, procure o serviço de saúde. Está na hora de cuidar da sua saúde. Vamos juntos, prevenindo as incapacidades físicas e a caminho da cura.